Amigo Por essa estrada Amigo vai Não percas tempo Que o vento É meu amigo Também Não percas tempo Que o vento É meu amigo Também Em terra Em todas as fronteiras Seja bem-vindo Quem vier por bem Seja bem-vindo Quem vier por bem Se alguém eu ver Que não queira Dá-lo contigo Também Se alguém eu ver Que não queira Dá-lo contigo Amar Aqueles 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 que ficaram Em toda a parte Todo mundo tem Em toda a parte Todo mundo tem Em sonhos Me visitaram Traz Outro amigo Também Ai Sonhos Me visitaram Traz Outro amigo Também Traz Tchau 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 Tchau